O título da apresentação é Programa de Diagnóstico do Serviço de Instrumentação da Universidade do Ninho na Gestão de Dados de Investigação, Comunidade dos Piloto da Universidade do Ninho. Sete minutos. Muito bom dia. Vou então apresentar-vos um trabalho que estamos a desenvolver no âmbito do Programa de Diagnóstico e Auditoria para Gestão de Dados aqui na Universidade. Basicamente este Programa de Diagnóstico e Auditoria visa complementar um estudo que fizemos em 2014, um inquérito que fizemos aos investigadores, à comunidade de investigadores da Universidade, os dados estão já publicados, ou melhor, está um relatório publicado e os dados que acompanham esse relatório também estão publicados no nosso repositório. Os dados foram importantes para desenhar também os serviços e a estratégia que queremos desenvolver no Ninho. E, portanto, este Diagnóstico, este Programa de Diagnóstico e Auditoria visa também apoiar a definição de uma estratégia, que também já foi referida pela própria leitura no início, pelo menos para a parte do estudo, foi importante. Ele resulta, este Programa de Diagnóstico resulta de um plano de intervenção que os serviços de documentação desenharam já em 2014 e 2015, para trabalhar em serviços de apoio à gestão de dados de investigação. Basicamente, tínhamos quatro áreas e uma área era, precisamente, o Diagnóstico e Política. Portanto, o Diagnóstico composto por esse estudo que fizemos com os investigadores, por um questionário a toda a comunidade de investigadores, e depois por um programa junto de comunidades-piloto. Fizemos esse primeiro passo do Inquérito sobre os Dados Científicos de Alminho. Estava previsto começarmos a trabalhar com comunidades-piloto em 2016, preparar a documentação em 2015, mas, na prática, atrasámos tudo um ano. Portanto, preparámos a documentação em 2016 e começámos, logo no primeiro trimestre deste ano, com comunidades-piloto. E baseava-se, basicamente, na aplicação de duas ferramentas que resultam de projetos do Reino Unido, do Digital Curation Center, que é o Data Audit Framework e uma outra ferramenta que é o CARDIO. Basicamente, o Data Audit foi o que nós usámos, mas também tivemos alguns inputs da outra ferramenta do CARDIO. O Data Set Framework deste projeto de Data Audit, que foi trabalhado em 2009, 2010, no Reino Unido, e depois foi implementado em algumas universidades do Reino Unido, é o nosso referencial para este programa. Basicamente, o que nós fizemos foi... Começámos, até, numa primeira comunidade-piloto, por usar diretamente o sistema, depois percebemos que havia que fazer algumas adaptações e, na prática, transformámos o conteúdo do Data Audit em formulários do Google Forms para facilitar, depois, também a comunicação. O Data Audit é muito interessante porque dá para nós criarmos coleções, tem, depois, um conjunto de questões que são respondidas numa lógica ou de entrevista ou de resposta individual e, depois, também, gera... Nós também, portanto, recolhemos informação sobre os Data Sets que são gerados no âmbito de determinados projetos e, depois, gera snapshots de como é que é a realidade naquele momento, naquele mês, naquele ano para aquela comunidade e, depois, nós podemos fazer uma nova reavaliação passado um ano e fazer um snapshot nesta altura. É interessante. Nós adaptámos isto em dois... Basicamente, em dois formulários do Google. Um deles acompanha uma entrevista e o outro é a resposta individual. Basicamente, então, quisermos identificar comunidades-piloto que nos pudessem apoiar a desenhar serviços, a desenhar sistemas, infraestruturas, serviços de apoio, de informação, etc. Identificar as necessidades que nós precisamos de trabalhar na Universidade. E trabalhamos, basicamente, com investigadores ou com alguém, chamamos-lhe aqui curadores de dados, mas com alguém que tem alguma responsabilidade. Muitas vezes, até há um golceiro que está num projeto ou numa unidade de investigação. Outras vezes, há mesmo gente com essas funções ou com funções semelhantes. Três etapas fundamentais neste programa de diagnóstico e aleatoria. Caracterizar e analisar os processos que estão associados aos dados de investigação. é a tal entrevista que fazemos com o questionário. Nós temos um questionário, mas, na prática, vamos respondendo ao questionário à medida que vamos conversando com as pessoas, os investigadores ou curadores de dados que convidamos para uma reunião. Depois descrevemos, de forma detalhada, também, a partir de um outro questionário, quem é que está envolvido. Quem é que está envolvido? Quem é que são os responsáveis por gerir dados, por um storage, por partilhar os dados, etc. Depois, tentamos fazer um report, um relatório final que dê algumas orientações. E, basicamente, este aqui é o workflow. Primeiro, apresentamos e convidamos as comunidades. Nós já tínhamos contactos que resultavam, precisamente, do questionário que tínhamos feito ou algumas pessoas se tinham oferecido para participar nestas comunidades de piloto. Isto acabou por se precipitar um pouco porque fizemos o tal relatório para a reitoria da estratégia dos dados e estávamos a começar a trabalhar com duas comunidades e surgiram logo mais quatro resultantes, precisamente, desse grupo de trabalho. E, portanto, apresentamos, temos uma entrevista e o questionário 1, aplicamos o questionário 2, que é respondido individualmente por diferentes pessoas dessa unidade de investigação e produzimos um relatório. Até agora, ainda só produzimos um, verdadeiramente, para uma unidade. os outros estão em curso. E, portanto, geramos depois, recolhemos, portanto, alguns dados que, à semelhança do que fizemos para o questionário individual que fizemos em 2014, também compilamos alguns dados. Estão aqui alguns exemplos de resultados e respostas que dão no âmbito deste trabalho que fizemos e gráficos que acompanham o tal documento de definição da estratégia institucional para estas unidades de investigação da Universidade do Vinho. Portanto, há um conjunto de recomendações, mas a parte do estudo resulta muito do questionário que fizemos em 2014 e destas comunidades de piloto. Portanto, foi informação essencial para desenhar algumas das recomendações que fizemos. Portanto, os serviços de documentação estão envolvidos neste trabalho, juntamente neste trabalho estratégico da Universidade, tentando procurar ter boas práticas de gestão de dados e procurando perceber que o serviço de documentação tem este trabalho importante, que é um trabalho que as bibliotecas também têm que participar, perceber que os dados que são gerados hoje são coleções que as bibliotecas também têm que gerir e que assegurar. Portanto, queremos participar desta forma nos processos de gestão de dados na Universidade do Vinho. Obrigada.